Música O seu adversário, representante da equipe, é o PNH, Ivo, 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 Música 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 Mais tarde, mais tarde. 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 Mais tarde. Mais tarde, mais tarde. 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 Vai lá, vai lá, vai lá Boa Go Vem segurar Go Go 1 2 3 4 5 3 7 8 5 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 6 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13